Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês no Conapim. Eu quero agradecer o Geser por esse convite, por essa oportunidade e vim trazer para vocês a palestra Como Influenciar e Persuadir Crianças Sem Usar de Violência. Na verdade, já que a gente vai falar de persuasão e influência, muitas vezes uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida é influenciar e persuadir as crianças com as quais convivemos, podem ser nossos filhos, podem ser nossos alunos, se formos professores, sobrinhos, netos, enfim, as crianças do nosso convívio. É muito comum a gente ver absurdos, antes dessa palestra eu estava jantando num restaurante e vi uma mãe tendo lá um xilique com um menino de aproximadamente uns três anos porque queria que ele fosse para um lado e ele corria para o outro, ela chegou perto, beliscou, apertou, falou bravo e ele começou a gritar e abaixou num canto do outro lado, enfim, aquela guerra que muita gente está familiarizado, muita gente conhece, muita gente convive com isso. É muito comum as pessoas, depois que têm filhos, né, perderem a paz, acabarem com a tranquilidade das suas vidas, né, e não precisa ser assim. Então, eu sou psicopedagoga, também sou neuroeducadora, trabalho com educação infantil e ensino fundamental, com capacitação de professores, palestras para pais, né, e tenho um trabalho de treinamentos bem interessantes baseados em inteligência emocional e comportamentos empreendedores, né. Também estou fazendo agora uma colônia de férias, empresa Brain Kids, né, a minha empresa de treinamentos é a Brain e Brain Kids é o braço da Brain que vai atender as crianças diretamente. Então, em janeiro de 2016 nós vamos ter esse trabalho. Enfim, é isso, eu queria bater esse papo com vocês, né. Também vai sair o livro Educação Empreendedora na Primeira Infância em 2016, tem muita coisa boa acontecendo por aí e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é o que é violência? O que a gente entende por violência quando a gente fala? Como persuadir, influenciar as crianças sem usar de violência? Que tipo de violência nós estamos falando? Então, assim, claro, bater é agressão, é violência, bater de qualquer jeito, vara, chinelo, mão, é violência, né. O que mais que é violência? Chantagear de uma forma ameaçadora, né, é violência. Chantagens emocionais, eu vou ficar muito triste com você, você me decepcionou, papai do céu vai ficar triste, isso são chantagens emocionais e são violências, são formas de violência. Colocar em cantinhos da disciplina, cantinhos do pensamento, né, também são formas de castigo, né, deixar de castigo no quarto, é, tirar algum objeto do seu uso cotidiano, celular, a televisão, tudo isso são formas de violência. Eu não tô dizendo, gente, que não devemos usar em nenhum momento nenhum tipo desses recursos, mas existem coisas que são recursos mais nobres, esses termos fui eu que cunhei, tá. Recursos mais nobres de educação, que são os que a gente vai conversar nessa palestra, e recursos menos nobres de educação, que são esses que todo mundo tá acostumado e que a gente, né, tem. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, entre não educar e educar com os recursos menos nobres, eduque com os recursos menos nobres, né, fazer o quê? Se é o recurso que você tem, então usa, né, e vai em frente. Agora, se você tiver recursos mais nobres e puder lançar mão deles, muito melhor, claro, né, então, prefira os recursos mais nobres de educação, né, essa é a minha recomendação. Bom, eu também gostaria de falar sobre por que não usar violência. Bom, como eu tava dizendo, eu queria também falar sobre por que não usar a violência. Gente, uma das coisas mais importantes, segundo as neurociências, pro desenvolvimento cognitivo, pro desenvolvimento comportamental, pro bom desenvolvimento da criança, é o afeto, é o amor, né, já tá comprovado que crianças que crezem em ambientes hostis, tem muito mais dificuldade de relacionamento, tem muito mais dificuldade de aprendizagem, apresentam problemas no futuro, né, então, quanto mais afeto, quanto mais amor, quanto mais carinho uma criança tiver, melhor é o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento comportamental, seu desenvolvimento de uma maneira integral. Então, a ideia é qual? É que a gente consiga criar um clima de amor. Outra coisa importante, por que não usar a violência? É muito importante estabelecer vínculos com os filhos, né, muitos pais, depois que os filhos crescem, não os reconhecem mais, porque perderam o vínculo, né, tem filhos que têm muita raiva, guardam muito rancor do pai, da mãe, por causa das formas de educação que esses escolheram lhes dar, né, por causa de agressões, por causa de incoerências, né, Então, tudo isso, toda forma de violência é algo que quebra o vínculo, né, que realmente rompe ali uma possibilidade de um contato maior, de um laço realmente criado ali. Então, é melhor não usar a violência por causa disso, né, para que se tenha vínculo, para que a criança se desenvolva melhor num ambiente de afeto, de qualidade realmente, né. É muito importante ter tudo isso em mente. A violência é um recurso muito horroroso. E se você for parar para pensar, né, recentemente eu fui dar uma palestra numa escola e uma mãe me disse, já não se aceita violência contra idosos, já não se aceita violência contra outros adultos, já não se aceita violência contra mulher, já não se aceita violência contra animais, mas ainda se acha natural bater nas crianças. Tudo bem, não tanto, já existe a lei da palmada, mas vamos e convenhamos, existe ainda muita violência contra as crianças nos nossos lares, né. Então, é realmente inconcebível, sem falar na covardia que é, gente, um adulto, no porte de um adulto avançar para agredir uma criança, né, que é inofensiva, indefesa, um terço do nosso tamanho. Claro, salvo algumas exceções, tem gente pequenininha, mas ela é menor, né, e indefesa. E logo aquele adulto que deveria proteger, que deveria zelar por ela, está indo para cima dele agredir. Então, assim, não faz o menor sentido. A gente talvez não para para pensar, repete aquele modelo de educação que foi feito com a gente e, às vezes, está fazendo de maneira equivocada, acreditando que está fazendo o bem e o certo, mas está fazendo algo bem prejudicial, tanto para a criança em si, quanto para o relacionamento de vocês, né. E quando a criança faz birra? Sabe aquela birra de se jogar no chão, no supermercado, porque quer alguma coisa, ou no shopping, e que você fica enlouquecido, morto de vergonha, né. E aí, Isa, nem assim não posso dar um puxão, um empurrão, um chacoalhão, puxar para um canto, falar bravo. Vamos conversar sobre tudo isso, né. Mas, primeira coisa, quando a criança faz birra, o que eu preciso saber é, a reação que eu quero ter é a mesma que eu teria se eu estivesse em um ambiente privado, ou a reação que eu quero ter aqui é porque eu quero mostrar para os outros que eu estou fazendo alguma coisa com essa criança que está fazendo birra. Esse é um ponto bem relevante, bem importante, porque às vezes eu faço algumas coisas em público que eu não faria, porque eu acho que é aquilo que a sociedade espera, um posicionamento do educador, do pai, da mãe que está ali presente. Então, eu bato, eu agrido, né, eu faço essas coisas para atender a demanda da sociedade que está ali olhando, assistindo aquilo tudo, comentando, né. E, enfim, às vezes até dando pitaco enquanto a coisa está acontecendo, né. Então, se for para atender a demanda da sociedade, gente, por favor, repense o que é que você vai fazer, né. Se você, de fato, faria aquilo no privado, vamos conversar sobre recursos melhores, mais nobres, talvez, né, que você possa ampliar aí o seu repertório, né. Outra coisa importante com relação à birra. O que é a birra, gente? Bom, é um extravasar, né, incontrolável de energia, né, por alguma frustração. Ou seja, a criança queria alguma coisa e não teve. Ou queria permanecer assistindo TV e não pôde, ou queria comprar alguma coisa e não pôde, enfim. Queria alguma coisa e não foi atendida a frustração. E um extravasar enorme de energia, né, descontrolável. Primeiro, eu preciso entender o seguinte, a birra é uma forma de comunicação. Então, eu preciso entender o que é que essa criança está querendo me dizer. No cardápio de comunicação, de formas de se comunicar dessa criança, talvez ainda não tenham outros recursos mais nobres para deixar claro o que ela quer. A birra é a manifestação da vontade. E vontade é o que a criança realmente tem. Vontade de ir para cima, de conquistar, de agarrar sua meta, aquilo que ela quer. Ela quer ficar mais tempo ali, ela quer ficar mais tempo assistindo TV, brincando com um amiguinho, não quer ir embora, ou quer ir embora de algum lugar. É a manifestação da vontade. E vontade, gente, preserva. Cuida com carinho, cultiva. Aduba, rega, faz crescer. Só direciona para o lugar certo. Porque se você estirpar, se você podar, se você jogar toda a vontade fora, como é muito comum acontecer, depois a gente tem adolescentes que não querem nada com nada. Comum. As pessoas me procuram. Isa, meu filho adolescente não quer nada com nada, o que é que eu faço? Eu falo, o que é que você fez? Muitas vezes você vai descobrir o histórico de esses adolescentes que não querem nada com nada. Foram adolescentes que ouviram por toda a sua vida frases do tipo, você não tem que querer nada. Programou, virou adolescente. Não quer nada com nada. Não está fazendo mais do que foi programado para que fizesse. Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado, porque o que a gente plantar, as sementes que a gente plantar na primeira infância, a gente vai colher na adolescência. A gente vai colher na vida adulta. Então, a vontade, a birra manifestação da vontade, a criança quer alguma coisa, né? Por isso que criar crianças obedientes é um desastre. Sim, pode ter ficado assustada aí do outro lado, né? Tem gente que assusta, tem gente que já está mais ligada no que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Que gente obediente, criança obediente, gente criada, moldada para obedecer, são criados para seguir em ordens. E é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente quer que a criança siga as nossas ordens, né? E aí, sabe o que acontece? Acontece que depois você tem adultos no mercado de trabalho com coisas visíveis a serem feitas e você chega e pergunta, vem cá, por que você não fez isso aqui? Você não viu que tinha isso aqui para fazer, não? Ah, eu vi sim, mas por que você não fez? Porque ninguém mandou. Porque foi moldado, talhado, traçado para obedecer. E se ninguém faz, ninguém manda, eu não faço. É muito triste, é lamentável, né? É lamentável. E a gente vê, sente na pele o que é ser atendido por pessoas assim, por médicos assim, por atendentes de loja, vendedores assim. É um horror, né? E o fruto, muitas vezes, está sendo colhido na vida adulta de uma semente plantada lá, na primeira infância. A primeira infância vai até os seis anos de vida, né? E muitas vezes é aí que se fazem muitos dos estragos das vidas adultas depois, né? Outra coisa sobre a birra, gente, que é bem importante estar claro, ter clareza, é que adulto também faz birra. Ou não faz, não? Adulto não fica de bico? Hum? Quero ver quem está aí do outro lado que vai ter coragem de me dizer que adulto não faz birra, né? Adulto faz birra, fica de bico, fica sem conversar, né? Faz, né? Cruza os bracinhos assim, então não vou, então não faço, então não quero. Desse jeito também não precisa. Isso é birra! Muito prazer, essa é a birra do adulto, ok? Então, se a gente faz, como cobrar das crianças que não façam, né? Então a gente precisa ter clareza mesmo do que é a birra. A birra é manifestação da vontade, a birra é uma forma de comunicação. Então se eu entender que eu preciso somente canalizar essa energia toda aí, dispendida, pro local adequado, né? Eu vou conseguir manter, preservar isso na criança, que vai ser tão útil pra ela na vida inteira dela depois, né? E realmente lidar melhor com isso. Então algumas situações são bem interessantes e bem importantes. Cuidado com aquela história também do passar vergonha. Me fez passar vergonha na frente dos outros, né? Isso humilha muito a criança. E olha só a incoerência. Recentemente numa escola, uma professora, uma educadora, numa capacitação que eu tava conduzindo, me contou o seguinte caso. Uma menina tava apresentando agressividade na escola, mordendo e batendo nos coleguinhas. Quando a mãe chegou pra buscá-la, a professora no contato ali com a mãe, ao abordar a mãe na escola, falou, ó mãe, precisa conversar com fulaninha. Fulaninha tá agredindo, batendo, mordendo muitos amigos. Hoje mesmo ela mordeu três amigos. Quando a menina chegou, a mãe arrancou o sapato na frente, todo mundo começou a bater na menina. Isso é pra você aprender. Então quer dizer, eu tô te batendo pra você parar de bater nos outros. Eu tô te agredindo pra você parar de agredir os outros. Eu estou sendo violento com você pra você deixar de ser violento com os outros. Faz sentido, gente? Olha a incoerência, né? Olha a raiva que isso tudo vai provocar nessa criança, né? Até porque nós temos basicamente, de uma maneira bem chula, pra explicar temperamento humano, dois tipos de cérebros. O que tende à tristeza e o que tende à raiva. Geralmente quem dá dificuldade de persuasão, influência e comunicação é o que tende à raiva. O que tende à tristeza e à judiação. A vontade já é meio fraca. Se você acabar com ela de vez, fazer obedecer, fazer seguir suas ordens, você vai ter bastante problema depois quando ficar adulto. Provavelmente você vai ter que empurrar esse cara. É um cara que vai, mas vai com o freio de bom puxado, né? Ou às vezes não vai. Agora, aquele da raiva, aquele da raiva é bacana, é bom, é bom, é bom porque ele vai. Só que você tem que direcionar, né? Essa energia dele. Não vai tentar acabar com ela não, porque na adolescência ela explode igual vulcão. Porque você vai armazenando, armazenando, armazenando raiva, com 15, 16, 18 anos, ninguém mais segura. E aí o estrago pode ser grande, né? Então é bem importante ir direcionando e canalizando essa energia. Bom, eu também queria falar sobre os recursos. Isa, já que eu não posso, né? Bater, agredir, chacoalhar, gritar, empurrar, puxar, botar de castigo, cantinho da disciplina, excluir objetos de uso contínuo, né? E outra, gente, pelo amor de Deus, nunca desligar a TV enquanto a criança está assistindo. Estabeleça diálogos. Se não, você faz desrespeito com a criança e quer que a criança te respeite. Não dá. A relação precisa ser ganha-ganha, precisa ser de igual para igual, né? Para que realmente tenha coerência. Qual ser humano que gosta de incoerência? Nenhuma criança. E eles jogam isso na nossa cara quando ficam maiorzinhos. Pega aí seus 4 anos, 5 anos, até os 3 eles vão engolindo meio que tudo, né? Sem questionar. Começou 3, 4 anos, 5 anos, eles estão questionando tudo. Mas você não faz isso, mamãe. Mas você fala assim comigo, mamãe. E eles fazem igualzinho, tá? Aponta o dedo para eles que daqui a pouco eles estão apontando o dedo para você. E aí você acha ruim. Fala palavrão. Depois vocês estão falando palavrão. E a gente acha ruim. Então, cuidado. Cuidado com a coerência. Coerência é a base para qualquer possibilidade de persuasão e influência. Lembra aquela história? As palavras comovem, mas o exemplo arrasta, né? Tem um que eu gosto muito que diz assim. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, as tuas ações, a sua conduta é tão violenta para mim como sua filha que quando você fala, eu não escuto. Eu simplesmente vejo o que você faz. E é isso que fica para mim com muita força. Com muita, realmente, tenacidade marcado em mim. Então, outra coisa importante, tá? Antes ainda de falar dos recursos. O que acontece quando eu tenho uma educação baseada em castigo, ameaça, comparação, também é violência das horrorosas. Olha como o fulano se comporta bem. Olha como seu primo está quietinho. Eu estava esses dias no mesmo restaurante. Eu tenho um filho de quatro anos, o Petros, né? O meu grande professor, para falar a verdade. E uma mãe querendo que a criança se comportasse à mesa. Aliás, tinham, gente, duas mesas com crianças, né? Enlouquecidas e descontroladas nas mesas. E o nosso tranquilaço. Porque a gente já vem trazendo uma educação de diálogo, de respeito, de coerência. E não é de temperamento da tristeza. É de temperamento da raiva. Tá? Então, isso dá um resultado fabuloso. E aí, essa mãe passou e falou. Olha o fulano nessa mesa como está... Fulano não sabia nem o nome, né? Olha o menino dessa mesa como está quietinho. E você não para quieto. E você é isso, você é aquilo. Então, são comparações. Está dizendo o outro é melhor que você. O outro é mais bonito que você. O outro é mais educado que você. Uma vez, meu pai me chamou de mal educada. Eu falei, mas quem foi que me educou? Olha que horror. E eu já era grande. Mas veja, é verdade. É verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque é uma relação de colheita. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Uma educação baseada em violência, em agressão física, agressão verbal, ameaça, violência, de chacoalhar, desrespeitos, provoca a liberação no organismo. Agora, já apelando aqui para os conhecimentos da neuroeducação, que eu gosto muito também. Promove a liberação no organismo de duas substâncias estressoras. Cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina são as substâncias que alarmam o cérebro. Como se disparasse um alarme mesmo lá na sua cabeça. Perigo. E aí, o que acontece? O corpo libera corrente sanguínea, fluxo sanguíneo, para os pés e para as mãos. A criança fica agitada. Como se o organismo entendesse que nessa situação de perigo, ou eu vou lutar, ou eu vou correr para fugir. E é isso que acontece. E aí, a criança fica agitada, fica nervosa. Sabe outra coisa que acontece? Horrorosa. Compromete o desenvolvimento. Porque se o organismo tem um estado de alerta, ele precisa focar toda a sua energia vital em resolver aquela situação. E para de cicatrizar se estiver cicatrizando alguma coisa. Para de multiplicar células se estiver multiplicando. Então, para dar aquela parada momentânea no organismo para resolver aquele problema. Olha o absurdo do que eu estou falando. Olha onde chega. O que acontece no cérebro da criança quando você usa de violência com ela. Cortisol e adrenalina. Quanto cortisol e adrenalina está sendo liberado nas crianças na sala de aula? Com comparações, com ameaças, com punições. E nas nossas casas também. E aí, uma criança que pode ter problema até para dormir. Porque cortisol e adrenalina liberado no organismo deixa a criança agitada. Ela precisa lutar ou fugir. Vai querer dormir? Demora horas para sair da corrente sanguínea depois da liberação do cortisol e da adrenalina. É muito sério. É muito sério. Então, é muito importante que a gente tenha recursos mais nobres. Vamos falar então dos recursos mais nobres. Que recursos mais nobres são esses? Como que eu posso fazer isso? E que situações eu realmente posso conduzir para ter mais paz? Mais calma, mais tranquilidade, mais afeto, mais amor, mais harmonia na minha relação com as crianças com as quais eu convivo. Como é que eu posso fazer para ter situações mais tranquilas? Para ter realmente um relacionamento de um vínculo duradouro. O primeiro recurso que eu gosto muito, eu utilizo com o meu filho Petros desde que ele, acho que antes dos dois anos. Que é o recurso de marcar o tempo. Vamos agora desligar a TV que a gente precisa tomar um banho. Ah, mamãe, não quero. Ok. Quer continuar assistindo? Quero. Quantos minutos então nós vamos fazer com que você continue assistindo? Né? E aí ele às vezes fala, dois, agora com quatro anos já está espertaço. Fala, vinte, né? Outro dia ele me perguntou, quinze é mais do que vinte? Porque se for eu vou começar a falar quinze, né? Enfim. Então, já vai começando as negociações ficarem mais complexas e a gente vai lançando um monte de novos recursos, né? Mas você pode lançar ali, dois minutos. Ó, então tá, mais dois minutos e a gente vai tomar banho, beleza? Beleza. Quando a criança começa com essa técnica, que ela ainda não tá acostumada, ela fica assim, mamãe, já passaram dois minutos? Mamãe, já foi? Mamãe, acho que já tá bom, né? Porque dois minutos pra ela vira uma eternidade, né? Então, é muito interessante. Prepara a criança pro que vem depois. Respeita o desejo dela de continuar fazendo o que tá fazendo. Ou de, né, adquirir alguma coisa que seja, né, permanecer no momento ali que ela tá. E respeita, marcar o tempo também pra adquirir alguma coisa, né? Por exemplo, ah, eu quero tal coisa, eu quero... Olha, hoje é uma data especial? Não. Então, nós não compramos presentes caros se não for uma data especial, beleza? Qual é a próxima data especial? Ah, dia das crianças. Ótimo. Então, no dia das crianças, se você ainda quiser, nós compramos esse brinquedo pra você. Combinado? Aproveita essa oportunidade, já faz um calendário, vai marcando o X do calendário. A criança já vai aprendendo noção de tempo, noção de dias da semana, noção de meses, né? A se planejar, estabelecer a meta, se planejar. São comportamentos empreendedores fabulosos que farão a diferença na vida dela no futuro, né? Então, trabalha isso com a sua criança, né? Outra coisa bacana, fazer combinados, né? Combinado, gente, é muito interessante, porque assim, todo mundo gosta de saber o que é que vai acontecer depois, pra onde tá indo, o que é que tá acontecendo. E muitas vezes as crianças são tratadas iguais boneco, né? Boneco que você puxa de um lado, leva pro outro, bota no carro, tira do carro, leva pra cima, leva pra baixo, não fala onde tá indo, não quer dar satisfação, não deve satisfação pra criança, né? Outra vez, eu conversei com uma mãe e fiquei horrorizada. Ela tinha dois filhos e ela me falou assim, sabe por que eu bato no meu filho? Mas eu tô tendo um mau problema, Isa descobriu que eu trabalhava com isso e tal. Isa, eu tô tendo um mau problema na educação dos meus filhos e tal, não sei o que, não sei o que. Mas você bate nos crianças, bato e tal, uma coisa horrorosa e tal, não sei o que. Aí ela falou, sabe por que eu bato nos meus filhos? Porque me falaram, se você não bater nele, daqui a pouco ele tá dando na sua cara. E aí eu fiz uma reflexão interessante com ela. Eu falei, mãe, qual a possibilidade do seu filho que apanha ter no cardápio de comportamentos dele a possibilidade de dar na sua cara e do meu filho que nunca apanhou ter no seu cardápio ali a opção de dar na minha cara? Faz sentido, gente? Então, se eu bato, eu tô muito mais propensa a apanhar. Aliás, eu tô pedindo isso. Ora, quem é que apanha e não quer bater em quem bateu? Né? Enfim, então, fazer combinado. Qual combinado? Bom, hoje nós vamos fazer isso, depois isso, depois isso. Explica pra criança, né? Tá combinado? Ah, mas eu quero fazer isso. Beleza, você pode fazer isso por tanto tempo. Tá combinado? Ah, mas eu quero fazer aquilo outro. Então tá, então você faz isso que você quer e faz isso que a mamãe precisa que você faça. Tá combinado? E, gente, ganhe o aceite da criança. Criança tem que dizer sim, tá combinado. Tem hora que eu falo, olha pra mamãe. Porque às vezes tá combinando, mas tá olhando na TV, tá olhando com o celular, tá olhando em outras coisas. E não tá combinado nada. Depois nem sabe que combinou. É igual homem. Tô brincando. Mas é verdade. Algumas pessoas que são visuais, se não estiverem olhando pra gente enquanto a gente faz os combinados, enquanto a gente passa os recados, não estão nem ouvindo. Então, falam só no aham, 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 e não sabem nem o que falou depois. Então, faz combinado. Explica o que vai ser, combina. Faz negociação do tipo, faz isso pra que eu possa ter aquilo, pra que a gente possa ir tal lugar. Recentemente, eu tive uma situação que era a seguinte. Eu tava resolvendo problemas burocráticos de adulto. Eu tinha que ir na imobiliária, devolver uma chave de um imóvel, pegar uma documentação, levar pra cartório, voltar pra imobiliária e tal. E meu filho, que na época tava acho que com três, enfim, por aí, no cadeirão do carro atrás, né, ali e tal. Entramos no carro, eu cheia de burocracias e coisas assim, né, pra resolver, que não são lá muito legais. E ele junto, e ele falou, mamãe, quero pão de queijo. Gente, se eu falo, filho, agora não dá, a mamãe tem que resolver um monte de coisa, esse menino ia começar a chorar. E eu ia ter que resolver as coisas, tudo, com esse menino chorando na minha orelha o dia inteiro. Coitada criança, coitada mãe, lógico que eu ia me estressar, lógico que eu ia acabar parando em qualquer padaria pra comprar um pão de queijo e enfiar pra essa criança, goela dentro, toma esse pão de queijo pra você me dar paz, né? E já ia romper toda a relação, porque aí já é violência, né? E é desrespeito, e ia romper todo o ciclo de virtude que a gente vem desenvolvendo. Então, o que que eu fiz? Pão de queijo? Oba! Também quero, só direciona. Ah, não poda, direciona, não poda, direciona, direciona, direciona. Aliás, com criança não usa o não, porque o não, até com adulto, tá, gente? O não cria uma barreira, ó, violenta na comunicação. Falou não, quem gosta de ouvir não? Então, cuidado, já vai logo pra opção do sim, tá? Então, ele falou, mamãe, quero pão de queijo. E eu, oba, que delícia, adoro pão de queijo. Seguinte, mamãe vai fazer o seguinte, vai passar na imobiliária, vai passar no cartório, vai terminar de resolver essas coisas que a mamãe tem que resolver, e nós vamos comprar um pão de queijo pra gente comer. Tá combinado? Combinado. Claro que nessas horas que eu fiquei resolvendo todas essas coisas, ele perguntou várias vezes, mamãe, e o pão de queijo? Tô lembrando, meu amor, vai rolar, fica tranquilo. Combinado? Combinado. Mamãe, e o pão de queijo? Tá tranquilo, meu filho, ó, agora só falta fazer isso, isso e isso. E depois nós vamos comer o pão de queijo. E aí foi o dia tranquilo, bem mais fácil do que o menino estressado, chorando, desesperado, porque queria um pão de queijo e eu não dei, e eu tendo que alterar minhas rotas, minha rotina e minha vida pra comprar um pão de queijo pra acalmar aquela criança. Sem contar que aí eu reforço o recurso da birra. Ou seja, quando eu deixo ela louca, que ela não tem mais saída, ela vai me dar o que eu quero. Pensa nisso, né? Então, fazer combinado. Combina, explica pra criança o que vai acontecer, o que vai rolar, explica os prazos e faz combinados. Outra coisa bem bacana pra persuadir, influenciar crianças, né? Sem usar, óbvio, de violência. Oferecer opções. Então, assim, Ah, eu quero escolher minha roupa. Muito comum, né? Já disse a Supernanny. Oferece lá três ou quatro opções de roupa que sejam adequadas pra situação e deixa que a criança escolha qual daquelas opções você vai colocar nela, né? Então, oferece opções. Muito, 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 muito comum lá em casa. Meu filho come bastante frutas, né? E às vezes ele vira e fala, Mamãe, quero uma maçã. Ih, não tem maçã. E aí eu olho as frutas que tem imediatamente, vou lá pra cozinha, olho, e já de lá mesmo falo, Meu amor, nós temos pera, uva e laranja. Qual você vai querer? Não digo que não tem maçã. Não preciso frustrar. Direciono o querer para o que tem. O que tem é isso, né? Ah, eu quero tal coisa. Beleza, pode vir aqui que a mamãe já lavou pra você. Né? Então, já vai lá, já pega, já come. Bem bacana, tá? Então, dar opções. E direcionar a vontade da criança. Então, às vezes a criança quer alguma coisa que no momento não é possível. Beleza, mas se isso não é possível, o que é possível então? Já busque o possível, né? A criança tá lá... Gente, não faz a maldade de querer que a criança fique duas horas numa reunião, numa missa, num culto, né? Quietinha. Coisa horrorosa e contra o desenvolvimento, tá? É repressão. Leva caderno pra desenhar, leva livro pra ler, leva aplicativo joguinho no celular, porque nessas horas é um recurso bom, né? Eu sou contra ficar muitas horas usando esses recursos. Mas em alguns momentos ele é bem interessante, tá? Pra que você dê opções e não crie uma situação em que vai vir aí uma birra, um descontrole e uma situação ruim, tá, gente? Então, também é bem legal. Outra coisa muito legal, recurso nobre, é o uso de metáforas. Sabe o que é metáfora? Lembra que você aprendeu? Deve ter aprendido lá na língua portuguesa, talvez há muitos anos, não sei qual a sua idade, né? O meu já faz tempo. Enfim, as metáforas são histórias, né? Ou até mesmo, às vezes, nem histórias. Às vezes, é simplesmente uma frase que compara sem falar que tá comparando, né? Por exemplo, você é o sol da minha vida. É uma metáfora, né? O que você pode fazer com as crianças? Contar histórias com metáforas. Por exemplo, recentemente, o meu filho começou a mentir, pequenas mentiras pra obter algumas vantagens. Por exemplo, filho, mamãe já te deu mamar? Não. Já tinha dado. E vai e mama de novo. Conveniente, né? Só que não tem noção, a criança tem noção do que é mentir. Ela não tem noção da profundidade que isso tem. Sabe que tava enganando, mas não tem noção da profundidade de desvio de caráter que isso é. A longo prazo, de maneira mais profunda. Então, é a gente que precisa direcionar. E aí, veio com essa, rolou uma vez, rolou duas vezes, levou o brinquedo pra escola, num dia que não era do brinquedo, a coordenadora perguntou se ele tinha levado o brinquedo, e ele escondeu assim, atrás das costas, falou, não. Trouxe, não. E aí, eu falei, preciso lidar com isso. Eu não queria fazer um flagrante, eu não queria humilhar a criança, porque estava mentindo. Porque ela não tá fazendo isso de caso pensado, premeditado, como um adulto faz. Ela tá fazendo na inocência da criança, utilizando aquilo como um recurso pra conseguir o que ela quer. Só que ela não sabe que aquilo não é um recurso adequado, e que a gente precisa eliminar esse recurso. E aí, o que eu fiz? Construí com ele uma história, com alguns personagens, fantoches, dedoches, que a gente tava brincando, e falei de um ursinho, que tava brincando com um amigo, desculpa, gente, isso foi o sinal aqui do celular, que tava brincando com um amigo, e que teve uma situação de mentira. Falou pro amigo que tinha tomado um remedinho que ele precisava tomar, e na verdade ele não tinha tomado. E continuou a brincar, como se tivesse tudo bem, né? E aí, sabe o que aconteceu? Ele, o que, mamãe? É muito impressionante, tá, gente? Eles se ligam na história de uma forma incrível. Esse amigo teve um problema, porque não tomou o remédio, e falou que tinha tomado. Daqui a pouco começou a ficar com uma dor de barriga enorme, começou a ficar com muita dor. E o amigo não entendia, porque se ele tinha tomado o remédio, ele não podia estar com aquela dor, né? E aí que o amigo falou que era mentira, que ele não tinha tomado o remédio. Esse amigo ficou triste, porque foi enganado, o outro sofreu consequências, acabou tendo que ir pro hospital. Essa foi a história que eu inventei, tá, gente? Você pode inventar qualquer uma na sua vida, tá? Mas só pra você entender que a questão de por que, então, falar a verdade? Por que não mentir? Pede a confiança do outro, traz consequências graves, pode acontecer coisas fora do controle, porque o outro acredita naquilo que você falou, né? Enfim, você explica, então, os porquês através de uma história, não expondo a criança, né? Uma outra vez, também, ele queria levar o meu celular pra escola. E aí eu falei, meu amor, olha só, sabe, você conhece a história do Murilinho? Aí conta, o Murilinho era um menino que também teve uma situação dessa, ele quis levar o negócio pra escola. O quê, mamãe? O celular da mãe dele? Eles já vão ficando espertos, tá? Eles já se ligam que você tá fazendo a metáfora. Não, não, era o tablet do papai dele. Ah, é, mamãe? É. E aí o que aconteceu? Aí ele levou. Levou, mamãe? Levou. Sabe o que aconteceu? O papai dele teve o maior problema no trabalho, porque precisava do tablet e o tablet não tava com ele. Então foi bem desgastante, foi bem ruim, o papai teve consequências por estar sem o tablet. Então tem alguns elementos que a gente usa, assim, no trabalho e tal, porque a gente não pode ficar sem eles, né? Você veja, se alguém quiser ligar da sua escola pra falar com a mamãe, a mamãe precisa estar com o celular pra poder saber o que tá acontecendo, né? Então, o Murilinho levou o tablet do pai dele e causou o maior transtorno. E deixa a criança pensar, não precisa na hora já cobrar um monte de coisa, já associar com a criança. Ela faz essas ligações sozinhas. Deixa a criança refletir, deixa a criança pensar, né? O recurso da mentira aqui em casa acabou, tá? Teve esse lance, teve mais uma situação, a gente vem tratando e tal, e a coisa realmente se extinguiu. E foi bem interessante. Então, usem, gente, recursos de metáforas, contação de histórias, sem cobrança, sem peso, né? De uma forma leve e madura, conduzindo mesmo a criança naquele caminho que a gente acredita ser o mais adequado. Mantendo a sua vontade, mantendo sua força, sua meta, né? Mantendo ali nela aquela energia tão necessária pra vida, porque a energia é vital, né? Quando a gente acaba com isso, a gente tem zumbi, morto-vivo, e tá cheio de morto-vivo por aí. Trabalha, não sabe por quê. Sai da cama, não sabe por quê. Acorda, não sabe por quê. Nasce, cresce, reproduz, envelhece. E morre. E não sabe a que veio. Não sabe por que passou por essa vida. Muito triste. Então, essa energia vital de curiosidade, de exploração da criança é de realmente encontrar sua missão, de saber a que veio. E é muito legal e é muito importante. E quem dera se o mundo tivesse pessoas que as suas energias vitais tivessem sido preservadas, reservadas, de uma maneira especial. Gente, pra gente fechar, uma educação utilizando recursos mais nobres libera o quê no organismo? Já que aquela utilizando violência libera o quê mesmo? Você ainda lembra? Cortisol adrenalina. Usando as iniciais C, A. Cortisol adrenalina. Cortisol adrenalina. C, A, C, A, K, K. Ok? Educação de violência, K, K. E a educação com recursos nobres? Quais são eles mesmo? Marcar o tempo, fazer combinados, oferecer opções, metáforas e também as negociações. Uma educação baseada em recursos nobres, uma persuasão e influência baseada em recursos nobres, dispara o quê na mente da criança? Dispara o que eu chamo de dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Um dia a gente pode falar só sobre isso, mas são realmente as recompensas do organismo, a sensação de bem-estar, a sensação de aconchego, a sensação de prazer, a sensação de estar bem estimulado, de estar num momento realmente gostoso, prazeroso, num momento tranquilo, num momento de alegria, de recompensa mesmo do organismo. ativa a circulação, ativa a cicatrização, ativa o desenvolvimento, abre os canais da aprendizagem, melhora o desempenho escolar, você pode resolver muitos problemas da sua vida utilizando isso que a gente falou hoje, tá gente? Muito mesmo. Não é só um problema de persuadir e influenciar a criança, mas muitos problemas que podem vir em decorrência da má comunicação, da forma errada, equivocada, que a gente repete com as nossas crianças, porque foi feito assim conosco também, então a gente não tinha muito outro recurso pra usar. Mas hoje, acredito, espero, a minha intenção foi, né, encher aí o seu, a sua mala de recursos pra lidar com as crianças de uma forma muito mais nobre, né, e com muito mais formas de persuadir e influenciar positivamente as crianças. Desejo muito sucesso pra cada um de vocês, acredito muito que seja muito interessante a gente disseminar essas informações, eu espero ter levado um conhecimento novo pra vocês, acredito nisso, né, então se foi novo pra você, indica esse vídeo, indica várias possibilidades que as pessoas tomem contato com esses conhecimentos. Eu tenho um blog chamado Blog Educação e Empreendedorismo em que compartilho muitos conhecimentos dessa natureza que você pode seguir, né, o endereço é www.folia.me de me barra ee de Educação e Empreendedorismo. Vou repetir, www.folia.me barra ee de Educação e Empreendedorismo, né, blog Educação e Empreendedorismo. É no Folha Vitória, um jornal online aqui de Vitória, que eu moro em Vitória, né. Outros canais que você pode me encontrar e obter algum conteúdo interessante. No Facebook, Isabela com um S, um L só, Minatel, M de Maria, I, N de Navio, A, T, E, L, Minatel, Basse, B de Bola, A, SS, I de Igreja. Então, Isabela Minatel Basse é o meu nome, é a minha página, né, minha página no meu perfil, no Facebook, você pode seguir, acompanhar, sempre tem muita coisa legal lá. No Facebook ainda tem a página da Brain, que é Brain, B-R-A-I-N, Empreendedorismo e Criatividade, né, você pode seguir também com as informações sobre as ações da Brain, que é a minha empresa de treinamentos, palestras e capacitações, né. Tem no Facebook também a página do blog Educação e Empreendedorismo, que você pode estar acompanhando tudo lá. Ano que vem, 2016, tem o lançamento do livro. O nome provisório, ainda não definitivo, é Educação Empreendedora na Primeira Infância. São quase 100 casos comentados, práticos, do que fazer em situações que na maioria das pessoas reagem com violência, com, né, outras formas equivocadas de educar aí, e a gente dando possibilidades de recursos nobres, né, vale bastante a leitura. É, o que mais? meu e-mail isa.minatel arroba yahoo.com.br Fica à vontade para falar comigo, sou super acessível, adoro os contatos de vocês, queria muito ter o feedback de vocês, se isso ajudou, não ajudou, se o conteúdo foi relevante, se não foi, enfim, gosto muito de falar pessoalmente, interajo muito, então, falar sem ter o feedback direto de vocês não é uma coisa que eu prefiro. Então, se vocês puderem, de alguma maneira, me dar o feedback, eu vou agradecer de coração, tá? Gente, desejo muito sucesso, muito carinho, muito amor no coração, muito recurso nobre, muita informação para lidar com a infância de uma forma que a gente ainda não está acostumado, porque realmente não tinha essas possibilidades, ok? Fica com Deus, até a próxima, e mais uma vez, muito obrigada ao Conapim. Tchau!